Você quer construir com o Steel Frame pra vender depois, essa preocupação é questão do mercado E o mercado aceita, não aceita, é difícil vender, não vender Porra Helena, que complicação Olha, eu vou te falar, eu sou Helena Rodrigues, conhecida também como Dama do Gesso Tô nesse mercado já há tempo suficiente, mais de 10 anos Pra te dizer que eu mesma já fiz diversas experiências com incorporações em Steel Frame Pois é, eu só trabalho com esse sistema, então eu construo com esse sistema E o que eu posso te dizer? O Steel Frame, primeiro, quando bem executado, cara, ele te dá uma garantia, uma durabilidade Uma baixa manutenção que nenhum outro sistema no mercado vai te dar Isso é fato, isso é fato e você precisa ter isso em mente E isso faz o quê? Valoriza o seu imóvel Mas você precisa ter uma obra bem executada E uma obra bem executada é com uma mão de obra que entenda do sistema Uma mão de obra que seja caprichosa Uma mão de obra que siga os procedimentos dos fabricantes Essa é a grande diferenciação Eu vejo muita obra de merda aí, que a galera fez uma de merda no Steel Frame E ao invés de valorizar e pegar a grande vantagem que é a durabilidade e a garantia Perdeu tudo isso e desvalorizou, na verdade Então a mão de obra que executa essa obra faz muita, muita, muita diferença Outro ponto também é quem vende A pessoa que tá vendendo, ela vê aquilo dali como um sistema Que te traz melhor conforto acústico, térmico Que te dá mais segurança do que qualquer outro sistema Quem tá vendendo faz toda a diferença Por exemplo, tem muita gente que tá lá na cabelha de oca Eu acho ótimo pra manutenção, reforma, modificação Excelente, gente Se eu quiser tirar um tubo desse e mudar, passar outro, botar uma torneira aqui Cara, é muito mais fácil você fazer isso no Steel Frame, no drywall Que eu vendaria É, realmente E a questão da durabilidade do sistema Muda também quando você fala de instalação, é melhor Então quem vende faz total diferença Você tem que sempre trabalhar com uma pessoa que entenda todas as vantagens do sistema Para estar divulgando ela para o mercado E você precisa entender e assumir Você tá trabalhando com uma tecnologia, com algo novo, com a tru de ponta Algo que as pessoas não estão acostumadas Vão ter barreiras? Vão Mas cabe como você enfrenta essas barreiras E como você posiciona elas perante o mercado Você pode ter muita valorização utilizando o Steel Frame Ou você pode ter uma desvalorização Depende de como você encara e você aborda isso no mercado E você pode ter uma desvalorização